Daí eu queria fazer uma pergunta pra ti, Vicente, que é assim, como provar assédio moral? Porque algumas das coisas que vocês falaram, por exemplo, ah, o sujeito dá bom dia ali pra todo mundo, não dá bom dia pro Diego ali. Isso é mais difícil de tu, a partir de um elemento desse, conseguir ganhar uma ação. Mas como é que prova assédio moral? Ainda estamos no moral. Olha, tem várias formas de prova, né? Uma das provas é a testemunhal, né? Eu tive um caso clássico, fora do ambiente de banco, que era de uma escola, de uma instituição de ensino, em que os professores se reuniam na sala de professores, no intervalo do recreio da instituição. E a diretora entrava na sala de professores e ela não cumprimentava um professor especificamente, o que na frente de todos os outros. Então, tinham 15 pessoas ali, ela cumprimentava 14 pessoas e não cumprimentava aquele professor especificamente. Então, é evidente que isso, depois, ele pôde ser provado pelo testemunho das outras pessoas que estavam na sala e que se sentiam constrangidas também por aquela conduta, por aquele comportamento. A outra forma que tem como comprovação disso é de que, muitas vezes, essa conduta de assédio moral é feita por meio de mensagens eletrônicas, por meio de e-mails. Então, muitas vezes, é isso que a Julize disse. Daqui a pouco passa e-mail para todo mundo, menos para uma pessoa. Ou menos para duas pessoas. Ou, daqui a pouco, numa reunião, expõe essa pessoa de uma forma de uma cobrança mais agressiva, mais áspera e tal. Eu costumo dizer sempre, Caio, que a questão da assédio moral não é que as empresas não possam estabelecer metas, não possam estabelecer programas de cobrança até, de acompanhamento dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Não é esse o problema. O problema é o excesso. O problema é a forma dessa cobrança. Por exemplo, o banco pode ter metas para os seus empregados? Pode, mas essas metas não podem ser excessivas, elas não podem ser abusivas. Quando elas se tornam excessivas e elas se tornam abusivas, é evidente que, sim, há um assédio moral rolando aí do ponto de vista institucional. Da mesma forma, o banco não pode, ou dentro do ambiente de trabalho, não pode haver uma espécie de cobrança desses trabalhadores quanto ao atingimento de metas, mas colocando e fazendo, por exemplo, um quadro daqueles trabalhadores... O ranking, o ranking da vergonha. O famoso ranking esse, né? Tu vê, tinham casos... Hoje, os bancos mudaram alguma coisa, mas tu ainda tem isso como método de gestão, às vezes, isolado dos bancos ou de empregados, e os bancos sabem desses métodos. Eu vi, ninguém me contou, num banco aí, que uma vez eu entrei aqui em função do sindicato, que daí era tudo baseado em docinhos. Ah, tu atingiu a meta, tu é o primeirão, então vou te dar aquela barra grande, bonita, um chocolate qualquer. Ah, tu foi o segundo, não, então tu é a menorzinha, o kitkatzinha aquele. Ah, tu foi o terceiro, para ti é o sonho de valsa. E a gente teve outras situações, que daí eram situações... Ah, o cara era mais lento, ele tinha uma tartaruga em cima da mesa, o cara atingia mais metas, ele botava um coelhinho na frente do... Então, botava um burro, botava... Tu tem exposições muito graves, e que eu uso uma expressão que é assim, para a gente poder entender, para a gente usar uma analogia, e eu digo assim, olha, para a gente saber se aquilo ali é assédio moral mesmo, ou se não é uma situação que até pode ser inadequada, mas não é... Assédio moral é quando é sexo explícito, quando qualquer pessoa sabe que aquilo ali não pode acontecer em um ambiente de trabalho. Então, eu posso cobrar do meu empregado? Posso, mas eu não posso gritar com esse empregado, eu não posso humilhar esse empregado, eu não posso fazer essa cobrança em público de uma forma muito agressiva ou pejorativa. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho que respeite a dignidade desse trabalhador. Música Música Música